A partir de agora, diretamente dos bailes, onde as novinhas rebolam e prece atenção Pi 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 pi. JLC do TV Vum para amor, dá pra velho, ela dá pra velho E aí menor do SP, tava falando só às bravas, né seu puto Dá pra velho, que isso? Olha aí ô meu parceiro, vê o que tá acontecendo Tu tá pegando a novinha que teu avô tá comendo Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Tá suave novinha, eu sei que tu é pão careca Mas pô tá cheio de cabelo branco na tua xereca Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Vou te falar na moral, olha o que aconteceu Ela pega tanto velho, o vulgo dela é museu Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Olha aí ô meu parceiro, vê o que tá acontecendo Tu tá pegando a novinha que teu avô tá comendo Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Tá suave novinha, eu sei que tu é pão careca Mas pô tá cheio de cabelo branco na tua xereca Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Vou te falar na moral, olha o que aconteceu Ela pega tanto velho, o vulgo dela é museu Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso? Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Que isso?